Eu sou Antônio Sátiro da TV Valparaíso de Goiás. A redação da TV Valparaíso de Goiás recebeu uma denúncia que é a falta de água aqui na terceira etapa e também na segunda etapa nessa região aqui do Jardim Céu Azul em Valparaíso de Goiás. Então eu estou aqui para saber da veracidade dessa situação. Estou aqui com os moradores, estou aqui com o Sr. Antônio que vai falar um pouco mais do que está acontecendo com essa falta de água aqui nessa região. Diga, Sr. Antônio. É, aqui tem dez dias que está faltando água, né? E está muito ruim, viu? O negócio aqui está sério. Não tem água de jeito nenhum. Não sobe nas caixas de jeito nenhum. Na torneira embaixo ainda vem um pouquinho, mas nas caixas não vai nem um dia. Nem de noite sobe, tá? Está complicado, viu? Essa água, ela vem todos os dias ou ela está vindo racionada? E como é que está sendo? Ela está sem força para subir na caixa? Como é que me relate para que o pessoal da Saneágua possa entender melhor? Ela vem um pouquinho, mas é tão fraca que não sobe nas caixas de jeito nenhum. É, vem na torneira um pouquinho, lá alguma hora de dia ou de noite vem, mas mesmo tanto faz de dia como de noite também falta. Não vem direto. Nem para a torneira embaixo tem direto. Correto. Falei aqui com o senhor Antônio, que relatou o problema da água. Estou aqui também com o senhor Pedro, a dona Cássia, que também são moradores aqui do Jardim Céu Azul, que estão passando por esse mesmo problema. Não só eles, como eles me falaram, toda essa região aqui, comerciante, moradores, todo mundo está passando por esse problema. É um problema muito sério. Uma época dessa, sem água, cara, é muito difícil. Dona Cássia, como é que está a situação? Bem complicada. Mais de 10 dias sem água. A água não tem força para subir na caixa e aí fica muito difícil, né? Nós que trabalhamos com plantas, a planta necessita da água. A gente necessita de água para aguar as plantas e não tem como. A água não chega. Ela chega fraca, não sobe na caixa. Então a gente não tem como armazenar também uma quantidade de água maior para manter a moração das plantas. Então fica muito complicado, né? Nem água, às vezes, para lavar uma louça, lavar uma roupa, a gente não tem. O interessante é que, tudo bem, ter racionamento, a gente entende, a gente compreende. Mas acontece que a água deveria ser liberada de modo que ela chegasse a encher as caixas. Muita gente está passando por uma situação delicada. Nós já tivemos que ceder água nossa para vizinhos nossos que não tinham nem um pouco de água, nem para beber. Então é muito difícil a situação, muito complicado. A gente precisa de uma resposta da Saneágua, a gente precisa de um posicionamento, a gente precisa que essa água chegue e ela abasteça as nossas caixas, né? Para dar um conforto, para dar uma condição melhor para a gente. Nesse momento está muito difícil. É, Saneágua tem que resolver. Até porque os moradores pagam pela água. Então, não tem só que vir aqui, segundo o Sr. Antônio, o pessoal da Saneágua chegou a vir aqui. O que eles falaram? Eles falaram que não tinha pressão. Infelizmente, não está tendo pressão, está muito sem força e não tem como subir na caixa, né? Mas nem podia ter uma vezinha por dia, ou menos uma hora por dia, que encher essas caixas, né? Mas não tem. Quem tem a torneira embaixo, tudo bem. Quem não tem uma torneira, da água que... Carvalente que vai para caixa, quem não tem a torneira acabou, não tem água para nada, nem para beber tem. Pessoal da Saneágua, vir aqui e dizer que a água não tem pressão, não adianta nada. Tem é que resolver. Eu sou Antônio Sátiro, para a TV Valparaíso de Goiás. Saneágua, resolva o problema desse pessoal. Eu sou Antônio Sátiro, eu sou Antônio Sátiro.